A gente tem recebido muitas reclamações de línguas sujas aqui na nossa belíssima orla de Maceió. Vários vídeos chegaram aqui na nossa produção do WhatsApp do Fica Alerta e atendendo ao pedido dos nossos telespectadores. O repórter Alain Garcia foi até o local que foi indicado pelos nossos telespectadores, lá em Cruz das Almas. E é o que a gente quer saber. Alain, a situação por aí está realmente complicada como os vídeos que nós recebemos, Alain? Está sim, Wilson. Tem muita sujeira caindo na praia de Cruz das Almas, no mar aqui de Cruz das Almas. Primeiro quero mostrar para vocês o visual bonito que a gente tem daqui da orla de Maceió, dessa parte da orla. Nós temos ali, tem a Jatiuca e lá no fim tem a ponta da Ponta Verde. Enfim, um marzão bonito, digno de uma fotografia, de um retrato na parede de casa. Do lado de cá, nós vamos ter o litoral norte, né? Nossa orla norte. Nós estamos em Cruz das Almas e aí nós temos a praia de Jacarecica, temos também a praia de Guaxuma e o marzão bonito, como vocês estão podendo ver. Só que no meio dessa história, a gente tem o esgoto que é jogado aqui na praia de Cruz das Almas. Dá uma olhadinha nessas imagens que a gente vai mostrar aqui, olha o esgoto descendo, correndo direto para o mar. É um absurdo, né? Aí, olha, força desse esgoto aqui, dessa língua suja, tecnicamente falando, mas é puro esgoto. E essa água suja traz também objetos que, infelizmente, a população joga, né? Então, a gente tem restos de roupa, tem garrafa plástica também, aquela garrafa de refrigerante, garrafa de detergente. Por que que nós estamos aqui, Wilson? Porque o pessoal mandou vídeos para o WhatsApp do Fica Alerta, denunciando essa situação. Nós recebemos, vamos soltar essas imagens que o pessoal gravou e mandou para o nosso WhatsApp, fica até a sugestão para você mandar também. Então, a gente recebeu essas imagens. O que é que a gente fez? Vamos dar uma olhadinha para ver como é que está a situação hoje, quarta-feira. E está aí a situação. Esse racho passa debaixo dessa ponte, aqui nessa orla de Cruz das Almas. Olha como a água suja, cuidado aí, Cléber, está escorregando aqui. Olha como a água suja escorre naquele ponto, debaixo dessa ponte. É muito material também, muito objeto descartado ao longo desse percurso, desse racho, que vem desaguar aqui na praia de Cruz das Almas. O que é que eu quero mostrar agora para vocês? A gente vai caminhar um pouquinho aqui, para eu poder mostrar. Calma, calma. A gente vai mostrar para vocês a situação. Porque tem um aviso da prefeitura de Maceió, que fala de um serviço que vai ser realizado não só aqui, mas nesses riachos que existem aqui na capital, que infelizmente poluem a nossa praia. Eu vou mostrar para vocês a placa que mostra o serviço, que está aqui, derrubada, caída no chão. Vem cá, consegue subir? Cabra, bom. Um, dois, três, quatro. O Wilson, está aqui a placa da prefeitura. E ela diz assim. Programa de implantação de jardins filtrantes, requalificação ambiental dos riachos Salgadinho, Reginaldo, Pau d'Arco, Sapo, Gulandi e águas férreas. Modernização com ampliação de capacidade do emissário submarino, modernização viária e urbanística do riacho Salgadinho e modernização urbanística das margens do riacho Águas Férreas e da Praia da Avenida. O prazo da obra está ali, 18 meses. Contratação, a fonte do recurso e o valor, 76 milhões de reais. Mas a placa aqui não diz quando a obra começou ou quando vai começar. Então fica meio difícil a gente cobrar esse prazo de 18 meses. A placa está no chão, caiu aqui talvez por algum vento, mas infelizmente é essa situação que nós temos. Cruz das Almas, esgotão aqui na praia, um esgoto que já está faz muito tempo, não é de hoje não. O pessoal passa de bicicleta, o pessoal se diverte, passa na orla, mas infelizmente aqui atrás tem esse esgoto. E que olha, tem um mau cheiro, viu Wilson? Nesse horário aqui, pra quem está almoçando, não é nada agradável. Eu volto com você.